Música 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 Fala rapaziada beleza O VX Vindos a mais Um vídeo e bom pessoal Hoje estamos aqui novamente com uma série De Minecraft O filme né bom Eu to aqui no episódio pós guerra né pessoal Cês viram ai mano o massacre Que foi né velho o massacre Mesmo que foi né velho Tipo a gente conseguiu se defender um pouquinho Eu meio que ajudei o caso Nessa uma look block Opa Que da hora Eu meio que ajudei o caso pra caramba nessa guerra Pra ele pegar um pouco mais de confiança Em mim galera Não Não esqueci pessoal Que Ele me quer como um espião Eu não esqueci disso Podem ficar muito tranquilos Só que foi só uma jogada Mas o que aconteceu galera Bom Cês viram ai que mano Caraca velho Aconteceu muita coisa Eles mano Pegaram todos os itens que nós tinhamos no baú lá Pegaram mano Explodiram a base inteira O Luiz jogou a base na lua Mano aconteceu de tudo naquela guerra velho Aconteceu de tudo mesmo De tudo um pouco E meu Acabou tipo assim A gente não tinha mais nada mano Cês tem uma noção Sobrou tipo um peitoral Um Um chest de iron Que eu tinha guardado Tá ligado E só velho E só mano Caraca velho Os caras conseguiram Mano destruir a nossa base em questão de Minutos 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 Então temos que recomeçar aqui de novo meu E eu acho galera que o caso meio que me abandonou velho Meio que me expulsou da aliança dele Sabia mano Porque tipo Tava lá sendo tipo Sugado pela Sugado pelo Pela portal ganda do Luiz Ele mal tentou me ajudar na ala Tá ligado? Não ouve Não ouve Não ouve Não ouve Então velho É complicado né velho Mas ok né Ok Se ele me expulsou Ele vai ter o que ele merece Ele vai ter o que ele merece Se ele me expulsou de verdade né Mano 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 Deixa eu fazer aqui uma picareta Deixa eu fazer aqui Uma espadinha também Ok Deixa eu pegar esse minério aqui mano Que a gente vai ter que galera Praticamente recomeçar aqui velho A ter minérios Eu pelo menos né Porque A galera lá agora Tá super bem né velho A galera lá tem tudo agora Então mano Caraca Se eu me aliasse a eles agora mano Seria uma boa Para mim né velho Pessoal Se alguém perdeu o episódio de ontem Da guerra mano Vê aí no canal Mano Que tá sensacional A guerra sério velho Tá muito legal o episódio da guerra sério velho Eu achei que foi uma guerra sensacional velho Na moralzinha velho Caraca O único complicado foi que o recente tava muito forte cara O recente tava muito forte Eu sabia que ele ia vir muito forte velho A única coisa que me ferrou galera Foi ter perdido meu vampirismo né velho Tipo antes da guerra né Ter bugado lá Porque eu tava muito forte também O recente não sabia a minha A minha fraqueza provavelmente Que era a de fogo né Mas eu vou tentar ser picado Ô Ser picado não Ser picado não Né maldito Acertou né Ô Meu Deus do céu Uma base Uou Eu posso ficar por aqui? Eu posso ficar por aqui? Eu posso ficar por aqui? Uou Eu posso ficar por aqui por enquanto E chamar a galera pra vir pra cá depois velho A galera que eu for me aliar realmente Nossa Que bom velho Oh My God Será que esse cara me ataca aqui velho? Você me ataca tiozão? Você me ataca tiozão? Você me ataca não tiozão? Você me ataca não tiozão? Nossa Tiozão tem 200 de vida O tiozão tem 200 de vida Olha o combadinho Olha o combadinho na... Nossa ele não morre Ele não morre mais também Nego não morre Nego não morre Nego não morre Morre, 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 morre Morreu Beleza Caraca Não dropou nada de bom Caraca Olha que bonitinho Olha o Atac squid Ui, velho Ele podia ter vindo crack Velho Ele podia ter spawnado o crack Agora, velho Nossa, a gente ia se ferrar de uma forma Ai, sai Beleza, vamos ver o que tem aqui dentro Bloco de heads Bloco Caraca, eu não consegui Meu Deus, não consegui Um diamante, pelo menos eu tenho um diamante Agora, ei Vamos ver, Mithril Cooper, mais Mithril Cookie, Mithril, não sei o que Mais Mithril Aqui, o que é isso daqui que ele tem aqui? Não sei Opa Opa, tem algumas coisinhas aqui Já passa, né filho Já passa pro pai, né Nossa, a gente conseguiu bastante minério Em questão de minutos, né velho Caraca, boa Vamos vazar daqui Eu quero essa cabeça Eu quero essa cabeça que é bonitinha Me dá essa cabeça do Pikachu Me dá a cabeça do Pikachu Seu maldito Me dá a cabeça do Pikachu Seu maldito Eu quero virar o Pikachu Me dá Me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Aê Aê Agora eu tenho a cabeça do Pikachu 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 Bom, tem bastante comida aqui também Não sei se a gente Sei lá Se compensa pegar as nossas comidas Opa, isso daqui é um ferreiro também Vamos ver o que tem aqui Opa Ah, era uma picareta Boa Não sei o que é isso Maçã Tim Beleza Boa Boa Muito bom mesmo Muito bom, velho Tamo nos recuperando, né, velho Tamo nos recuperando da guerra Provavelmente eu vou ficar aqui alguns episódios, né, pessoal Ó, essa casinha fica legal da gente ficar, hein Essa casinha aqui fica legal da gente ficar, velho Porque pelo menos a gente se recupera lá Já da guerra, né, velho Porque pelo amor de Deus, mano Não foi uma... Não foi uma surrazinha Foi uma surrazona, velho E eu ainda tô sentindo que o caso me expulsa do time dele, galera Porque, mano, ele não veio atrás de mim Ele não falou mais nada com nada Ele apenas sumiu nesse mundão Ele aí, ele e o Poker, né As duas namoradinhas E nunca mais falou comigo, né Ok, ok, caras, ok Vai, vai Vai me expulsando Vai me abandonando Vai, vai Vai brincando Vai brincando Vai brincando Vai brincando Tá, deixa eu vir por aqui Deixa eu ver o que tem de bom por aqui, velho Que... Provavelmente não vai ter nada, né, velho Provavelmente não vai ter nada muito de bom Uh Um Underdrago Meu Mentira Que tava sem game roll, velho Bem, galera Já consegui recuperar os meus itens aqui Velho Caraca Que negócio forte, pessoal Sério Meu Eu não sei, então, galera O que aconteceu depois da guerra Não faço ideia do que aconteceu O que aconteceu com o Luiz O que aconteceu com o I O que aconteceu com o Rezende O que aconteceu com o Poker O que aconteceu com o Carlos, galera Eu vou precisar saber de vocês Aí 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 nos comentários, galera O que aconteceu com cada pessoa Depois da guerra, pessoal Sério Porque, mano Eu não faço ideia Eu tô achando que o caso realmente Não me queria no grupo Ele já não Sei lá Não tava numa relação 100% comigo Tá ligado Então eu não sei, pessoal Eu não sei O que eu vou fazer O que que Pra onde eu vou O que que eu Mano, não sei, galera Não sei Eu nem sei Pra onde que eu corri Tá ligado Só corri, mano Só corri Só corri E tô sozinho agora Nesse negócio Nesse trem aqui Galera Caraca, velho Tenso, mano Tenso Tenso Que agora, mano A galera lá do Rezende Tá mó forte, né, mano Então eu precisava falar com eles Ver se ele realmente Opa Tem alguém ali embaixo? Será? Eu não vou lá, não Eu não vou lá Nossa, água que queima Caraca Não vou lá, não, velho Cê é louco, velho Cê é louco, velho Então eu vou ver se eu consigo Falar com ele Ver se eu consigo Realmente ser o Espião dele aí, né Vamos ver certinho Como que vai se prolongar Os próximos episódios aí, né Mas então É isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Curtido aí embaixo, beleza? Então se você curtiu Já sabe, galerinha Deixa aquele like aí embaixo E o favorito Porque é muito importante Mesmo pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais Três vídeos no canal Lembrando Sai no primeiro Meio dia e meia O segundo Três e meia O terceiro Seis e meia E o último Às oito e meia Da noite, ok? Então vem aqui no canal Conferir, beleza? Então é isso aí, galerinha Eu conto com vocês Aí embaixo Com o like Vamos tentar chegar aí Aos doze mil likes Na série épica Que é Minecraft O filme, beleza? Então eu conto com vocês Aí embaixo Com o like E com o favorito Que é É nóis Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis, ok? Então é isso aí, pessoal Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço E fui!